Música Era ele, o Saciloto e o Otávio e depois o Chiró, o Chiró um pouco mais novo, o Chiró também fez o instituto que eram os jovens de famílias não ricas, de famílias pobres que iam aprender um ofício o Otávio foi para ser pintor, o Saciloto não me lembro, acho que pintor também, e o Celo era para ser entalhador aí ele chega com os projetos dos grifos dele de entalhe e o cara da fábrica diz, desculpa, aqui não é o seu lugar aí ele dá as ferramentas de entalhe para um colega e ele, o Otávio e o Saciloto começam a frequentar enlouquecidamente a Mário de Andrade e se formam esteticamente na Mário de Andrade, na sessão de livros raros, livros de arte da Mário de Andrade o Milier teve grande importância naqueles três, comprava coisas, hoje a gente encontra completos os dez álbuns de gravura de quarenta e poucos do Marcelo na Mário de Andrade uma compra e doação posterior do Milier a gente presume porque o Marcelo trazia esses álbuns, porque na época ele estava em Sorocaba, ele trazia esses álbuns para fazer uma grana em São Paulo e o Milier era um comprador dele, tanto que tem a obra do Marcelo no acervo do Centro Cultural São Paulo que é o acervo da Pinacoteca Municipal, que era um do Milier, tem um retrato da Clarice lá Mário de Andrade Mário de Andrade